Tu és o mesmo, Senhor, Tu és o mesmo, de geração em geração, Tu permaneces o mesmo, Tu fizestes, Tu, Senhor, fizestes grandes obras do passado, inúmeros feitos, projetos, maravilhas, o Senhor executou, o Senhor realizou na vida do Teu povo, Pai. Eles acreditaram em Ti, confiaram em Ti, piamente no Senhor e obtiveram, Pai, respostas, solução, saídas, Pai, aonde humanamente não havia perspectiva, aonde, Pai, humanamente não demonstrava possibilidades humanas, saídas humanas, mas ali, Pai, eles encontraram o Teu amparo, o Teu cuidado, a Tua manifestação. O Teu poder, e o Senhor assim o fez, o Senhor assim o executou, o Senhor assim procedeu, Pai, transformando, mudando, modificando, restaurando, toda a mesma forma como o Senhor fez lá atrás, no passado, com essas vidas, ó Deus, fazendo maravilhas na jornada deles, Pai, vem fazer nas nossas vidas. Hoje, nessa madrugada, estamos aqui diante de Ti, porque acreditamos no Teu agir, acreditamos na Tua mão poderosa, no Teu braço, estendido em nosso favor. Então, vem agora, Espírito Santo de Deus, vem agir agora, Pai, e vem mudar a situação, Pai, que essa pessoa, porventura, se encontre, Pai, sem perspectivas, sem saídas humanas, mas olhando para os céus, para a saída divina, a resposta divina, Pai. Vem agora, Senhor, vem agora, Senhor, visita, faz, realiza, concretiza, estabelece agora, na autoridade que é a do nome de Jesus. Suplicamos, rogamos e agradecemos. Vitória, benção em nome de Jesus.